E aí galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui pro canal E seja muito bem-vindo a você que não é inscrito aqui no canal, valeu? Vamos lá, vamos começar mais um vídeo galera, esse vídeo aqui eu tô regravando aqui o áudio Porque infelizmente ficou ruim o áudio desse vídeo aí, não ficou bom E eu decidi não colocar porque ficou muito baixo e com ruído Então assista o vídeo aí que o vídeo de hoje tá top galera Pra vocês vão ver mais pra frente aí o que aconteceu Que acabou me deixando meio preocupado aí com as pessoas que andam na rua sem olhar né Pra o que tá acontecendo, vocês vão entender lá pra frente Vamos lá, vamos mais pra frente aqui do vídeo que vocês vão perceber exatamente o que eu tô falando Mas antes disso aí eu gostaria de agradecer a você que é inscrito aqui no canal Muito obrigado pela parceria que nós vamos fazendo Nós estamos crescendo a cada dia aí, isso eu agradeço muito a vocês aí Muito obrigado por continuar aqui assistindo os vídeos de Elevento Silva Que é o meu canal, o nosso canal pra todos sempre Então vamos lá Então galera, chegamos a parte aqui que eu tava querendo mostrar pra vocês A situação aí que me deixou muito preocupado Vamos lá, vamos chegar mais pra frente aí agora Exatamente agora, agora galera, agora, 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 agora Eita meu Deus do céu Quase, 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 quase atropelou esse senhor aí Meu Deus do céu, meu Deus do céu Como ele vai desnoteado ainda galera Meu Deus do céu Rapaz, quase, faltou pouco, pouquíssimo Pra atropelar ele galera Ele apareceu em minha frente do nada Deixa eu ver se quebrou aqui, não quebrou nada Meu Deus do céu Vocês viram galera o que eu tô falando? Meu Deus do céu Opa aí É gente, vou dar uma parada aqui Porque depois dessa situação aí É isso aí galera Graças a Deus eu me lembrei aí também que Era pra eu comprar um álcool em gel Isso daí foi antes galera Antes da situação que nós estamos aí agora da quarentena Foi praticamente dois dias antes disso aí estourar aí Da gente não poder sair pra lugar nenhum Eu acabei parando aí pra comprar o álcool em gel logo Aproveitei, aproveitei a situação pra comprar logo esse álcool em gel E foi até bom ter comprado esse álcool em gel galera Porque depois desse dia aí Esgotou todos os pontos que vendiam álcool em gel Onde tinha, tava vendendo um absurdo galera Eu comprei por nove reais um pote de um litro E dois dias depois tava valendo sessenta reais um pote de um litro Então foi bom que eu comprei logo esse álcool em gel também E fiquei logo seguro né Nessa situação aí de falta de álcool em gel Galera também vamos parar pra analisar a situação Olha só como as pessoas caminham despreocupadas né Sem saber, sem imaginar né Elas que dois dias depois Não poderiam mais sair dentro de casa Teriam que ficar em quarentena né Totalmente em quarentena Pra vocês verem Como a situação muda de água pro vinho De repente né galera Todo mundo agora não pode mais sair dentro de casa E você vê aí a situação A galera todo mundo caminhando Em suas atividades normais Os motoboys Os mototaxis Todo mundo trabalhando normalmente E dois dias depois dessa situação aí Tudo isso aí Iria parar A cidade toda parou E não tem, não tem Fluxo de pedestre Fluxo de carro Como vocês estão vendo aí Isso é um horário galera De quatro horas da tarde Vocês veem que o sol já está Amendo, já está lateral É próximo horário de pico aí né E vocês veem que tem um certo movimento né galera De pessoas subindo, descendo Carros, muitos carros nas ruas Diferente do jeito que está hoje Hoje em dia faz até medo você sair aí Pra fazer entrega Trabalhar de delivery Ou essas coisas Ou até mesmo você ir na rua Comprar um pão Tá fazendo medo Porque as ruas estão desertas Então é isso aí galera Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Compartilha com seus amigos O máximo de pessoas que vocês puderem aí Compartilha esse vídeo aí Pra chegar ao máximo de pessoas Eu agradeço galera A todos vocês que tem compartilhado Se inscrito aqui no canal Indicado pra todo mundo Muito obrigado De verdade galera Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês E até a próxima aí Que todo mundo Passe bem essa época de quarentena aí Que nada Nada E nem ninguém de sua família Venha pegar essa maldita doença aí Em nome de Jesus Valeu Muito obrigado a todos vocês Valeu Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau